Neymar comemora a paternidade, quarta filha. Olha, eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Neymar, que agora é pai de quatro filhos e ele assume numa boa, comprovou. Ele assume, como foi o caso de Yasmin, que é uma menina de dez anos, que ele teve um relacionamento com um amistoso do Brasil, em La Cruz de la Sierra, na Bolívia. A menina era modelo, a mãe, uma Gabriela, é húngara. Ele teve um caso e depois não teve mais contato com ela. Quando é agora, ela parece que está numa situação difícil. Sempre falou pra filha quem era o pai dela. Inclusive, diz que parece muito com o Rafael, a irmã de Neymar. E agora ela resolveu pedir pensão e que ele reconhecesse a filha como filha verdadeira. Ela fez o DNA e tudo indica que deu positivo. E Neymar já disse que não tem problema nenhum, sendo filha dele, ele vai assumir. E aí? Deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário.